Fih, tá quase anoitecendo, agora que você vai cantar, tu é doido? Você é uma bebezinha fofinha. Olha lá, você vai ver que eu vou buscar mamar pra você? Tá lindo, tá? Tudo que eu quero quando eu chegar na tua é tomar um banho, tô muito caçada com a Loreta. Tá nessa aqui. De onde? Lá de Campinas pra cá, três horas. Nossa, Tante. Ainda foi andar de quadriciclo? Quadriciclo, tirolesa, né? Ela tá bem magrinha, né? Eu dou um remedinho pra ela. É tipo se fosse uma vitamina. Pra fortalecer, né? Pra fortalecer. A gente tem dois gatinhos em casa. A gente tem dois gatinhos, filhote. Eu acho que, meu amor, eu acho que pro vidinho deve ser o mesmo que meu pai tava dando pros... É. As vitaminas pro... As vitaminas pro... É, fi. Ó, amor, ele foi pro vidinho. É menina? É menina? É menina? Isso. Enquanto vocês tiram uma foto. Essa aqui vai até pra... Dá pros seus YouTube depois, meu amor. Ai, que topinha. Ela tá fazendo xixi. Rebordando. Pega mais a pomadeira dela. Isso. Vem cá, filho. Sim. Pega aqui no biquinho dela, porque ela vai encostar aqui, ó. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Eu tenho que atar três vezes ao dia. De manhã, no almoço e à tarde. Segura, bebê. Segura, segura. Pode olhar demais. É que ela quer puxar. É. Cadê? Ela perdeu a mãe? Hã? Ela perdeu a mãe? Não, ela perdeu a mãe de outro tipo, né? Ah, entendi. Ah, os meus clipes tão me matando aqui. Minha mãe já tava rejeitando. Tá, moça. Os meus clipes tão me matando.